Música Oi amiga! Tudo bem? Tô bem. Você não sabe, depois que eu cheguei em casa eu fiquei com uma dor de barriga das bravas. Sério, eu também. Eu só fui melhorar hoje cedo. Será que foi em um restaurante? É, pode ter sido. Será que o Juninho também passou mal? Não sei. Vamos ligar pra ele? Pode ser. Deixa eu ligar aqui. O que é agora? Oi Juninho! Oi. Deixa eu te falar, ontem eu e a Bianquinha tivemos muita dor de barriga. Você não ficou? Espera, onde você tá? Eu tô no banheiro, viu? Eu não fiquei. Eu tô. Eu tô conseguindo se curar. Ai, que mojo! Tá, tá bom. Depois a gente se fala, tá? Desculpa aí, meu. É que o negócio aqui tá pra... Então tá, né? Vai! 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 É amiga, parece que no fim das contas a gente não tá tão ruim assim É, mas eu fiquei desse jeito ontem, viu? E sabe por que o Juninho ficou um pouquinho pior? Você viu o tanto que ele comeu? Eu nunca vi uma pessoa comer tanto assim É, eu sim Bora dar uma volta? Bora Vem Olha quem tá ali Vamos lá dar oi pra ela? Vamos Oi Oi, Paty Ainda bem que você não foi no restaurante com a gente Vocês ficaram com dor de barriga, né? Como você sabe? É que todo mundo que vai lá fica assim Tá, e por que você não avisou a gente? Poxa, Paty, deixou a gente ir mesmo sabendo disso? É que é porque a comida lá é muito gostosa, né? Aí eu pensei que o povo comia demais, exagerava e por isso tava dor de barriga Entendi Isso é verdade O Juninho comeu muito, né, Ana? É, só porque eu tava pagando ele quis exagerar Agora eu tô trancada lá no banheiro Tadinho Parece que sempre que ele quer se dar bem, acaba se dando mal Nossa, hein? Vocês nem me chamaram pra dar de roller? Ah, a gente não combinou nada Foi coincidência, né? Verdade A gente é tão parecida que até pensamos iguais Oi Como é que vocês estão, meu? Tô bem, e você? Você tá meio estalizante, hein? Pois é Eu devo estar uns 5 quilos mais magro, meu Ai, que exagero, Juninho Você tá a mesma coisa E por que você não veio com sua bike? Tá doida? Se eu fizer força assim já era, meu Deixa eu até sentar Que isso? É papel higiênico O que foi? Ah, foi engraçado, vai Você viu como ele saiu sem graça? Não pode fazer isso com as pessoas É, imagina se fosse com você Você não ia gostar, né? Eu não ia sair na rua com papel higiênico pendurado na minha bunda Fala sério, vai Quer saber? Deixa, a gente vai 3D Tchau, Paty Ai, que isso, meu? Vai ter que ser aqui mesmo Ai, ainda bem que eu tenho esse papel aqui Ai, que povo sem senso de humor Foi muito engraçado Eu nunca mais vou esquecer isso É, acho que depois dessa eu nunca mais vou comer na minha vida, meu Tira em hora E aí, meu? Não liga pra Paty, você sabe que ela não perdeu Relaxa, eu tô de boa Bom, pelo menos você melhorou? Melhorei sim Acho que agora já foi tudo Que bom, né? Calma Que barulho é esse, gente? Gente Desculpa, mas eu vou ter que ir no banheiro Ai, eu acho que o Rangu não fez bem mesmo Eu também Eu também acho que não Você tá bem? Não, eu preciso no banheiro, tchau Acho que é melhor eu ir embora também Porque agora eu tô sem papel higiênico Você bem podia parar de ser linda Ai, para que assim meu autoestima vai lá em cima Você é linda Você Não acredito Você tá vendo o que eu tô vendo? Eu acho que sim É o Tommy Bora dar oi pra ele Ele voltou Tommy Oi meninas, tudo bem? Me diz, faz quanto tempo que você tá aqui? Ah, eu cheguei agora há pouco Eu já ia lá chamar vocês Agora não precisa mais, né? A gente já tá aqui Miga, para de ser abusada Eu não sou abusada Para você, que é o filme Beleza, parei Mas e aí, como é que tá sendo lá? Já fez amigos? Tá melhor do que eu esperava Tenho vários amigos E já arrumei até uma namoradinha Tá zoando? Sério? Você tá brincando? E ela é mais bonita do que eu Ai, amiga Você não tem jeito mesmo, né? Vixe, eu acho, né? Eu tô apaixonado Que bom que você tá feliz É, pelo menos os tocos que a gente deu Serviu pra alguma coisa, né? E essa coisa de falar feminino, Ana? E deixa Ela tá certa, Bianquinha Aqueles tocos que vocês me deram Fizeram aprender direitinho Viu? Eu falei Você podia agora ensinar é pro Juninho, né? Porque ele gosta de uma menina Que só esnoba ele Você não tem noção Pronto Agora sobrou até pra ele E falando nisso Cadê ele? Ele foi viajar Mudando de assunto Vamos lá pra casa? Demorou, eu fecho Você sabia que agora ela mudou de casa? Sério? E nem pra vocês me avisarem? Imagina se eu bato lá E ninguém me atende Você não pode falar nada Que nem nos avisou que vinha Vai, toma essa E a sua mãe? Como que tá? Ela tá bem Trabalhando muito E ela arrumou o namorado? Não Tem nem tempo pra isso Coitada Então quer dizer que o tio ainda tem chance Se não deu certo antes Imagina agora Morando longe Mas o amor não tem distância Olha ele Todo romântico É, gostei dessa, hein? Ô, Tommy Lêncio Chegou Ô, cara Deu uma cortada nesse cabelão, hein? Tá bonitão, hein? Mudou o visual Só espero que você não esteja de olho na minha filha, hein? Ah, pai Por favor E aí Como é que você tá? Tá tudo bem? Tô bem, tio E você? Ah, eu tô bem Falando nisso E sua mãe Ela veio pra você E também o vídeo anterior Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal E me seguir lá no meu Instagram Tchau